Capitão, os nitrofones estão apanhando um som bem estranho, sem edificação. Pode ser algumas baleias comendo planks, senhor? Vamos ver. Vamos descer mais trinta braços. Manobras, reduzir a velocidade, cinco nós, descer para setenta metros. Sim, senhor. Setenta metros. Controle. Sim, Almirante, o que encontramos? Nós não identificamos ainda. Ah. Quanto temos abaixo de nós? Trinta metros. Está bem. Nivele e faça a parada total. Vou encontrá-lo na sala de proa. Sim, senhor. Há alguma coisa nos mapas? Não há indicação de nada normal. Talvez isso dê a resposta. E o que é? Estive lendo uns fatos do mar sobre essas águas. Trezentos anos atrás, uma frota de barcos ingleses foi destruída nesta área por um gigantesco sorvedor. Os sobreviventes disseram ter ouvido uma estranha sinfonia rochosa vindo das profundidades um pouco antes de seus barcos afundarem. Eu já ouvi muitas lendas marítimas como essa. Eu sei, eu sei. Mas há sempre um fundo de verdade oculto nessas velhas lendas, sabe? Capitão, estamos tendo uma leitura muito estranha no sonar. Aproxima-se pesada turbulência. Fecham o painel de colisão. Sim, senhor. Controle de danos. Informe. Severa ruptura nos estabilizadores, senhor. Houve danos no circuito do reator. Qual o tempo de conserto? Parece no mínimo trabalho para três horas, senhor. Parece que vem do lado de fora. Abra o painel. Abra o painel de colisão. Sim, senhor. Abra o painel. Versão brasileira A e C, São Paulo. Os Homens Fósseis. Ator convidado, Brandon Dyck. Os Homens Fósseis. O que é isso? Não sei. Mas é bom saber. Chefe-chave, preparem os mergulhadores para saírem em missão de busca. Sim, senhor. Meus óculos, aqui estão. Kowalski, Richard, vá mergulhar, preparem-se. Qual é o galho? Qual é o galho? É assim que se fala com um chefe suboficial? Estou brincando, Sharky. Richard é um rapaz novo. Não pode dizer-lhe se há algo especial nessa missão? Você acha que ele não é capaz? Não sei se ele está preparado para algo estranho. É bom que esteja. Você foi aprovado como um homem-ran, não foi? Sim, mas o que tem a ver com isso? Calma, pode deixar, Eski. Estou pronto para tudo. Ouviu isso? Está pronto para ir. Eu sei. Mas é sua primeira viagem e ainda é calor. Pois a única forma de ficar bom é ir lá fora e enfrentar o que aparecer. Ele tem razão, Eski. Eu tenho que sair mais cedo ou mais tarde. É, eu acho que tem. O que é, Sharky? Não pode nos dizer o que é? Kowalski, quando o capitão chegar aqui, lhe dirá o que é. Sim, mas eu pensei que você... Toma. Vistam o equipamento antes que ele chegue ou você irá lavar o convés pelo resto da viagem. Parece com a caricatura de um homem feito de pedra, mas podia ser uma espécie de... uma espécie de grotesca planta marinha. Você acredita nisso? Não. Capitão, os mergulhadores especiais estão prontos para decolar. Irei em seguida. Sim, senhor. Muito obrigado, chefe. Tudo bem, Kowalski? Sim, senhor. Richard. Kowalski aprovou, senhor. Sim, senhor. Nota 100. Bem, eu não estou certo, mas... poderá ser bastante ruim lá fora. Eu aguento, senhor. Ótimo. Há duas coisas que precisam verificar. Primeiro, a causa dessa turbulência. E qualquer estranha formação rochosa que encontrarem. Estranha formação rochosa? O que é isso? Lamento não poder ser mais específico, mas... nós vimos algo da sala de observações que parecia uma espécie de... rocha fossilizada em movimento. Entendi, senhor. Informaremos qualquer coisa que nos parecer estranha. é o que eu quero que façam. E você... fique junto com o Kowalski. Não vá se arriscar. Sim, senhor. Vamos andando, gente. O que é isso? E você... Antes de participar... Não, não. Já consertaram o Leme. Devemos ter força total logo mais. Ótimo, ótimo. Assim que o reator estiver normal, nós daremos uma olhada por aí. Eu gostaria de saber se vi o que pensei que vi. Eu também li. Ver não é necessariamente crer, mas... Capitão, estou ouvindo aqueles sons estranhos de novo. Aumente o volume. O mesmo dia em São Grande. Lá vem a encrenca. Atenção, ouçam todos. Prendam todo o equipamento solto. Preparem-se para uma nova onda de choque. Atenção, ouçam todos. Tudo bem, Peterson? Sim, senhor. Somente um pouco tonto. O som acabou ali. Talvez... Controle de danos, informe. Fogo no setor 74, senhor. Um grupo está a caminho. Está bem, irei em seguida. Sim, senhor. É na sala de circuitos. Se o controle central for, nós vamos. Entrem aí. Salvem o controle central. Acelerado. Não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Temos que lacrar essa secção e inundá-la. Há outro homem aí dentro. Vamos, aguente firme. Acabou, chefe. E os rapazes? Engoliram toda essa fumaça, mas já estão bons agora. Puxa, que bagunça. É grave? Ah, alguns fios entraram em curto e isso causou a fumaça. Por sorte, não houve fogo. E é operacional? Não, mas pode ser umas duas horas. Chefe, mande consertar esse painel. Sim, capitão. Ele estará como novo em segundos. Sala de controle, chamando o capitão. Sim, chefe. O que é? Sala de mísseis em forma. Um mergulhador voltando, outro perdido. Estamos indo. Sim, senhor. O que aconteceu com o Kowalski e o Richard? Estávamos nadando, conversando juntos quando, de repente, bolhas gigantes nos atingiram. Eu lutei para sair. Procurei o Richard. Ele tinha sumido. Não tem ideia do que houve com ele? Não, senhor. Ele só desapareceu. Ficou em pânico. É a primeira missão, senhor. Você acha que ele perdeu o controle? Não, Richard, senhor. Apostaria a minha vida. Você ouviu alguma coisa? Algum ruído estranho? Sim, senhor. Um barulho esquisito, como... como rochas se chocando. E viu alguma coisa? Não, senhor. Eu nadei em volta procurando o Richard. Mas eu não vi nada. A turbulência encrencou meu rádio. Então, achei melhor voltar e informar. Lee, mande preparar o subvoador para sair. Eu vou lá procurar Richard. Chefe, você vai comigo. Sim, senhor. Senhor, eu quero voltar lá e procurar Richard. É melhor você ir trabalhar, Kowalski. Nós continuamos aqui. Sim, senhor. Preparem o subvoador para lançamento. Preparem o subvoador para lançamento. Sim, senhor. Sim, senhor. Não há sinal ainda, Miranço. Vá procurando, chefe. Ele está em algum lugar por aí. Vá procurando, chefe. Ele está em algum lugar por aí. Vá procurar, chefe. Ele está em algum lugar por aí. Vá procurar. Não vá perder os Peterson. Capitão, Richard voltou. Vá procurar, senhor. Como vai ele? Não parece muito bem, senhor. Está muito abatido. Levem-o à enfermaria. Eu já vou descer. Sim, senhor. Sparks, quero falar com o subvoador. Civil OSV-1. Civil OSV-1, responda sim. Pode falar, Lee. Almeida, Richard está a bordo. Ótimo, ótimo. Como vai ele? Eu vou até a enfermaria agora para saber isso. Está bem. Depois me informe. Eu vou dar uma olhada por aqui. Sim, senhor. Ship, siga firme o subvoador. Não quero perdê-lo agora. Não quero perdê-lo agora. Ouviu algo? Não tenho certeza, senhor. Eu vou dar mais uma volta. Aumente o volume do hidrofone. E aí, senhor. Eu vou dar mais uma volta. Ah, öyle sim. Mas o volume do hidrofone, senhor. allies, senhor. Ajuda-me, senhor. Não, 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 não. Não, não, não. Ajuda-me, senhor. Ajuda-me, senhora. Ajuda-me, senhor. Ajuda-me, senhor. Lá é que é a fonte do som. Subvoador ao civil. Ouvimos, almirante. Pode falar. Localizamos a fonte do som. Vem de uma caverna. Nós vamos explorar. Siga-nos até o fim. Sim, senhor. Seu sinal está alto e forte. Calma-se. Se acalmasse. Lá! 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 Que-a-me! Lá! O que tem? Aparentemente, ele teve uma espécie de horrível choque. Choque? Sim. Só sabemos que foi atacado por algo misterioso. Monstruoso. O que é isso? Richard tinha isso agarrado na mão quando trouxeram aqui. Parece... uma espécie de organismo fóssil. Analisaremos mais tarde. É melhor avisar ao almirante, não acha? E me avise quando ele acordar. Talvez tenha umas respostas para nós. Manterei informado, Marcelo. Vamos mais rápido. Forte corrente submarina. Os motores estão em ré total, mas não consigo controlar. Ligue a força de emergência. Está preso. Não consigo escutar. Ligue a força de emergência. Ótimo. Ao menos... ao menos sairemos daqui. Como pôde perdê-los, Patterson? Não compreendo, senhor. Um minuto estava aqui, alto e claro. Depois, nada. Fique olhando. Tem que estar em algum lugar. Alguma coisa errada. Perdemos contato com o almirante. O que aconteceu? Não sabemos. Os sinais traçadores indicam que o subvoador pode ter explodido. O que aconteceu? Tudo bem? Não se preocupe comigo, senhor. Eu... sou de ferro. Ótimo. Ótimo. Enquanto você fala com o civil, eu verei os danos. Sim, senhor. SB1 chamando o civil. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Disposta, senhor? O que aconteceu? Está muito ruim. Não está não. Ainda podemos sair daqui. Sim mas... Onde estamos? Acho que numa espécie de gruta submarina. Vamos pegar a balsa e ver, não é? Vamos, chefe. Lindo lugar para um massacre. Não há muita chance de viver aqui. Não... não vejo sinal de algo comestível. Senhor, olhe isso. Achei atrás da rocha. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É bem antigo, não é? É do século XVII, acho. 300 anos de idade. Como chegou até aqui? Do mesmo jeito que nós. Eu... não sabia que tinha... que tinha bala. Essa é uma das frases mais tristes. O que é que está acontecendo? Senhor, a rocha mexeu. O que eu quero dizer? A rocha mexeu? Senhor, a rocha se mexe. A rocha mexeu. Fez contato? Ainda não, senhor. E o Richard? Está inconsciente. O doutor chamará quando ele voltar a si. Tenho a impressão que o Richard está sabendo... do que aconteceu para o almirante Nelson. Você sofreu um choque, mas está bom agora, não é? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, sim, claro. Estou bem. Agora... Ótimo. Vamos embora. Vamos embora! Calma, você vai ficar bom. Doutor, é bom dar uma olhada em Richard. Por quê? Eu já fiz o exame completo. Está agindo de modo estranho. Talvez tenha febre. Claro, eu o verei em um minuto. Obrigado, doutor. Voltarei ao meu posto. Diga-lhe que virei vê-lo depois. Calma! Calma, Richard! Calma! 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 Estão salvos. Eles não atacarão-me enquanto eu estiver aqui. Permitam-me que eu me apresente. Capitão Jack Bureen, do submarino Troclus. As suas ordens. Eu sou o Almirante Nelson, do SSNR. Capitão? Capitão Rain? Mas o Troclus afundou há 30 anos atrás. Certo. Mas eu consegui viver graças aos homens Rocha. E o que são eles, Capitão? Já foram um dia, como eu e você, há cerca de um quarto de milhão de anos atrás. Você diz que eram humanos? De fato. Antes de ficarem presos aqui por uma erupção cataclíspica, estranhas forças do magma do fundo da terra transformaram-no no que vem agora. Mutantes. Exatamente como estou me tornando. Como vocês se tornarão se decidirem ficar conosco? Eu agradeço, mas... não, obrigado. Nós temos que voltar ao barco, certo? Certo. Esperem. Tem liberdade de escolher. Não permitimos que o outro voltasse. Refere-se ao Richard? Foi o nome que deu. O que fizeram com ele? Apenas o interrogamos, Almirante. Nosso povo é curioso sobre muitas coisas. Especialmente submarinos que podem chegar à superfície. Vocês chegaram em um momento propício. Se quiserem conhecer melhor o meu povo fóssil... Quero ter a bondade de acompanhar-me. A hora do ritual do fogo é a hora em que, de uma certa forma, o nosso povo nasce. Prestem atenção. Prestem atenção. Estamos tirando dele as impurezas da raça humana. Após essa última imersão, ele será como os outros. Ainda vai ser imunosamente à doença da carne. Essa é a dádiva que lhes ofereço, senhoras e senhores. A fonte da jovem. Pretende fazer isto conosco, quer concordar ou não. Por que essa ideia? Por que? Por que, Almirante? Porque eu, Capitão Jack Bureen, levarei meu povo de volta à terra. A terra prometida. Tomaremos conta. Pois é nossa herança. Preciso do seu submarino, dos homens, dos mísseis. Você nunca chegará ao civil. Almirante, seu orgulhoso submarino está em defesa. Parado lá fora, pronto para ser tomado ao meu comando, com todo o seu sofisticado armamento. Não pode disparar aqueles mísseis? O procedimento de fogo é alto segredo, e você sabe disso, Ray. Claro, Almirante. Mas eu também sei que os dados completos da operação estão bem salvaguardados em sua cabine. Richard. Justo você. A CIDADE NO BRASIL 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 E ajudá-los a voltar à superfície. Não podem voltar lá. São todos mutantes. Morrerão. Não, Almirante. Nós somos fortes. E lideraremos a todos. Vocês dois darão seu primeiro mergulho na fonte da vida. Vou reunir o Conselho. Senhor, nós temos que sair daqui. Eu concordo plenamente, chefe. Richard. Isso é Richard? Vamos, Richard. Você conhece-nos. Tenha calma, Richard. Tenha calma. Tenha calma, amigo. Vamos para a enfermaria. Vamos. Guarde-se, enquanto pode. Kowalski, afasta-se. Vá para a enfermaria. Não podemos ajudá-lo, Capitão. Receio ele já estar além disso, Kowalski. Agora nós temos que nos ajudar antes que ele destrua a nave. Que tal explosivos? Muito perigoso. Traga um campo de força portátil. Sim, senhor. E aí, chefe. Eu tenho uma ideia. Destrói-a-o. 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 Não vai aguentar muito. Só algo mais forte pode pará-lo. A ultrassônica. Essa arma ainda está em experiência. Vai arrasar o civil. Não temos muita escolha. Mantenham aí. Sim, senhor. Vamos, chefe. Não saímos daqui ainda. Vamos. Vamos embora. Almirante! Não há escapatória, Almirante. Você verá. Não há escapatória, Almirante. A força total de emergência. Sim, senhor. Senhor, eles subiram nas aletas. Ligue o conduíte no sistema de força. Talvez eles leve um choque. Mas temos pouco combustível. Você quer tentar? Ande logo, chefe. Sim, senhor. Está ligado. Segure-se. É um jogo arriscado e essas ondas de som ainda são muito instáveis. Eu sei. Mas se eu achar o nível certo de vibração, eu poderia derrotá-lo. Agora, coloque isso na caixa. A intensidade errada poderá rachar o casco. Eu sei, mas eu iria aumentando bem devagar e esperarei o melhor. Vamos lá, senhora. Lá vai. Não funciona. Vou aumentar um pouco. Esqueça-lhe. Vamos tentar outra coisa. Vamos lá, senhora. Tem que funcionar. Funciona. O capitão está solto, desmagou a máquina e vai indo para a sala de mísseis. Atenção, geral. Todos os homens evitarão os corredores que vão à sala de mísseis. Evitem todos os corredores perto da sala de mísseis. Traga a porta. Valeu, Guilherme. Está morto? Não sei. Controle, capitão. Controle, capitão. Parabéns, capitão. Apanhamos um voador aproximando-se de seu berço, senhor. Confirmado por Rádio Contato. Vamos indo. Vamos trancar o depósito. Vamos. Kowalski. Fique de guarda com o rifle sônico. Se houver algum problema, me chame lá no controle. Sim, senhor. Eu já o tinha dado por perdido. O que aconteceu? Em quanto tempo podemos partir? Em meia hora. É muito tarde. Muito tarde para quê? Há uma horrível gruta de homens fósseis aqui embaixo. E não vão deixar que partamos. Fósseis? Foi no que Richard se transformou. Algo aconteceu a ele. Sabemos exatamente que algo é esse. Vá apressar os consertos antes. Parece que já chegaram aqui. Só se for Richard. Vamos saber. Assuma aqui, Chip. Tento. Não, não era o Fischerts? Não, senhor. Não ouviu um som dele. Vem de novo. Aquelas rochas devem estar a bordo. Eles poderiam ter entrado pela passagem na sala de mísseis. Vamos isolar os corredores. Não se preocupe, Almirante. Kowalski, a máquina sônica. Está vendo, Almirante? Não há fuga para vocês agora. Isto é o que todos vocês serão, Almirante. Senhores, eu lhes ofereço uma última chance de se renderem pacificamente. Nós recusamos. Como desejarem. Vá, chefe. A quanto está? 90.000 decibéis. Põe-a no crítico. São 150.000 decibéis, senhor. Vai destruir o nosso barco. Você viu aquela gruta? Pois não, senhor. Não, senhor. Já. Por que não desiste? Sabe que vencemos? A batalha apenas começou, Almirante. Sabe que vencemos. Sabe que vencemos. Traparam. Tragam explosivos plásticos. Sim, senhor. Sabe que vencemos. 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 Para que, Almirante? Para curar-me. O que o faz pensar que desejo ser curado? Dessa forma, posso tornar-me imortal. Com a ajuda de Richards, acertei esses mísseis. Estão programados para destruir o seu país. Entregue-me, senhor Marino. Eu os disparo. Parece que é sério. Estou esperando sua resposta, Almirante. Qual a sua decisão? Vou ganhar tempo. Veja se entra na sala de mísseis pelo condutor de ar. Está bem, me extrai. Talvez eu consiga desligar os mísseis. Kowalski, você vai se esconder com essa máquina sônica. Sim, senhor. Seu tempo esgotou, Almirante. Vou disparar. Espere, espere. Se eu concordar... Em que termos iria ser? Rendição incondicional. Se deseja transmitir suas ordens, pode entrar aqui sozinho. Concordo. Agora, Almirante, vai acompanhar Richards da sala de controles e entregar o comando do civil para ele. Assim que você desligar os mísseis. Mais devagar, Almirante. Faça o que eu mando primeiro. Mas... Richards... Richards não está qualificado para comandar o civil. Já chega de argumentos, Almirante. Vá! Kowalski! Ganhou apenas a morte com isso, Almirante. Aliás. O que é isso? O que é isso? Está bem. O que é isso? Veja-me. Vem aqui. Pronto, pode ligar. Vem aqui. Pronto, pode ligar. Pronto, pode ligar. Chefe, prepare os torpedos para o lançamento imediato. Eu vou fechar aquela gruta para sempre. Sim, senhor. Então, soou a batida. Terrível batida. Como se o próprio coração de Satã batesse. Um maligno hino das rochas com uma banda de demônios suando das profundas. É só. Acho que foi a impressão que deu aos marinheiros de 300 anos atrás. Sabe uma coisa, Lee? Não estavam muito errados. Um maligno. 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 A CIDADE NO BRASIL